Às vezes você é caracterizado como um ecologista, já me chamaram até de romântico, né? Eu tive duas atitudes. Primeiro, eu pedi um certificado de romântico para levar para casa. E segundo, eu entendi que você procura descaracterizar esta causa. Eu coloco a cidade como um ser vivo, onde os órgãos são os bairros e nós somos as células que constituímos esses órgãos. E o diagnóstico foi que é uma cidade que está obesa, porque ela cresceu mais do que podia. Ela tem trombos de congestionamento na circulação e, evidentemente, que se você está num corpo doente, as células também vão estar doentes. A poluição do ar não se resolve com remédio, nem com campanhas da saúde. Envolve planejamento urbano, mobilidade, uso e ocupação do solo. Enfim, uma série de outros temas que caíram, vão para fora da caixa da saúde. Em São Paulo, nós temos ao redor de 14 mil pessoas que morrem precocemente devido à poluição do ar. Enquanto o cigarro, ele é entendido como um tema de saúde pública, poluição do ar ainda não. E eu acho que a solução para isso é que temos mais médicos, gente com estetoscópio, falando que este é um tema de saúde. Então, eu vejo com muita alegria que alguns setores da Faculdade de Medicina da USP começaram a desenvolver pesquisas sistemáticas. Como é que o espaço, a distribuição espacial da cidade influencia na qualidade de vida e saúde? Faz muita diferença se você tiver um infarto, se você estiver do lado do encor, do que chegar em uma unidade cardiológica longe da sua casa, ainda mais de ônibus. E o tempo de permanência no trânsito, ou seja, onde você fica mais tempo exposto à poluição. Para o mesmo incremento de poluição, aqui no Sequeira César, o incremento de mortes é em redor de 2% no dia seguinte, acima de 60 anos de idade. Em São Miguel, é 12. São 6 vezes de modulação de efeito. Quer dizer, existe um fator socioambiental e econômico que dá maior fragilidade. Tem vários estudos europeus que morar perto de um parque reduzem 30% o risco de infarto do miocardio. Isso é mais do que beta-bloqueador e estatina. Essa é a dificuldade nessa área. Se você for no encor e perguntar para um bom cardiologista se parque tem a ver com infarto, provavelmente ele vai dizer não. Se perguntar para um urbanista, paisagista, se parque tem a ver com infarto, ele também vai dizer que não. Então os serviços ambientais, o maior acesso à atividade física e a chance de se encontrar outras pessoas é que vão puxar essa expectativa. Portanto, uma cidade mais sustentável, ela também é mais saudável. Qual seria a importância de adoção de práticas de mobilidade mais eficiente? Pega uma pessoa que mora nas franjas da cidade, vem a trabalhar no centro e perca até 5 horas do seu dia para ir e vir. Primeiro ele perde a cidade. A cidade não é mais um lugar de encantamento, de cultura. Ele passa a ser um obstáculo entre o seu trabalho e a sua casa. Uma pessoa que trabalha longas horas e ainda perde 5 horas por dia, que horas ele vai cuidar de si próprio? A hora que ele vai fazer esporte. É um sedentarismo obrigatório. A gente comparou quem vem de carro ou quem vem de transporte coletivo. O indivíduo que vem de transporte coletivo, ele caminha em torno de 4,5 km por dia sem perceber. E isso tem efeitos óbvios sobre saúde mental, sobre taxa de obesidade, sobre osteoporose, doenças cardiovasculares. E quanto maior a proporção de transporte individual, ou seja, automóvel, maior a taxa de obesidade. Além disso, existe um conceito de que o transporte individual não é público. É público, sim. Quando se aumentou uma faixa de enrolamento na marginal, quem pagou fomos todos nós, usando ou não carro. Quando você vai ver o histórico de investimento em projetos de mobilidade das grandes cidades brasileiras, nós vamos ver que de meados da década de 80 até o final do ano 2000, foram basicamente privilegiados, com dinheiro público, o incentivo do transporte individual. Então você está puxando a mancha urbana cada vez mais para longe e aumentando a intensidade do transporte individual. Ou seja, não dá certo, não tem como discutir um negócio desse. E é isso que precisa ser revisto. Eu tenho um caso de amor com a cidade. São Paulo não é aquela pessoa linda que você se apaixona à primeira vista. Mas ela tem uma personalidade muito própria. Todas as tribos estão representadas aqui. Eu entendo que o transporte ativo, a bicicleta, a caminhada, o patinete, ele tem uma forma de eu poder enxergar a cidade. Você muda o relacionamento com as pessoas, além dos benefícios físicos. E é outra coisa, eu ganho tempo. Eu ganho muito tempo. No começo era visto uma espécie de cacatua, né? De exótico, né? E hoje já não. Eu sinto que já há um certo, uma aceitação, principalmente por parte dos alunos. Por isso que eu acredito que o pessoal da faixa de 25 para baixo vai ser a força a modificar o padrão de mobilidade, assim como as manifestações de junho de 2013, colocar o transporte coletivo na agenda. Você poder andar pela cidade, conviver com pessoas que às vezes você nunca mais vai ver na vida. Eu acho que isso que vai trazer para a gente mais amparo, recuperar um pouco da humanidade. E São Paulo é uma escola de vida. São Paulo é uma escola de humanidade. Ela é um laboratório natural para se entender o corpo e a alma do ser humano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma